Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço especial para você que é inscrito no nosso canal, para você que tem divulgado o nosso canal, mandar um abraço especial para você que assina o canal e também ativa as notificações para receber informações toda vez que a gente publica um vídeo novo. E pedir que você verifique a sua inscrição. Muitas vezes você não está sendo notificado, eu acredito até que pela grande quantidade de vídeos, são milhões de vídeos postados e visualizados todos os dias na plataforma do YouTube. Então, para ganhar relevância, eu preciso realmente que você me ajude com essa prática extremamente positiva de se inscrever, de compartilhar, de ativar as notificações e de deixar o seu like, tá? Para dar relevância ao nosso vídeo. Bem, eu queria falar hoje sobre o governo Bolsonaro. Queria falar principalmente sobre o discurso do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele foi eleito no ano de 2018 com um discurso totalmente de anticorrupção, de combater a corrupção no seu extremo, uma vez que os governos do PT mergulharam o Brasil nesse verdadeiro mar de lama, como não se via há muito tempo. Houve corrupção em praticamente todos os governos da República do Brasil, em todos os tempos da sua história, houve corrupção durante o Império. Nós tivemos uma série de escândalos que eclodiram no período imperial. Inclusive a própria corrupção denunciada pelo primeiro jornalista, não é? Que foi morto em 1830. E isso terminou gerando uma revolta de tal maneira, as pessoas naquele tempo, elas se revoltavam e pressionavam a monarquia, de forma que o Dom Pedro I foi obrigado a abdicar do trono em favor do seu filho Dom Pedro II, por conta do falecimento, do assassinato desse jornalista. Mas enfim, hoje nós temos aí a corrupção sistêmica que estava sendo apurada pela Operação Lava Jato e que uma série de mandobras, eu não diria que comandadas pelo Presidente da República, mas certamente com a sua anuência, certamente com a sua omissão, através da Procuradoria-Geral da República, do Sr. Augusto Aras, que foi nomeado por ele, através das ações do Sr. Gilmar Mendes, que é um dos que no Supremo Tribunal Federal detesta quando se combate a corrupção, ele é o libertador maior do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso sem que o Presidente fizesse absolutamente nada contra, a não ser aquele discurso de sempre, olha, não existe corrupção no meu governo, eu acabei com a corrupção, eu acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção no meu governo. E quando a gente sabe que muitas vezes, e aqui eu digo isso pelo acompanhamento de muitos anos que eu faço dos governos do Brasil e também dos estados e municípios, que essa questão de corrupção, ela muitas vezes não depende do presidente, não depende do governador, não depende do prefeito. Ela se instala no governo e ela chama o comandante, ela chama o chefe do executivo para dentro das suas ramificações, pelo poder que ela exerce. Agora, ele fez o discurso, foi eleito por isso, de implementar novas medidas, o pacote anticrime, de fortalecer a magistratura em todos os seus níveis para garantir que os corruptos fossem punidos de maneira efetiva, de fortalecer as polícias federal, rodoviária federal, quer dizer, a estrutura do Ministério da Justiça. E o que é que nós estamos vendo de maneira efetiva? Nós estamos vendo uma república de amigos incendiários. É isso que nós estamos vendo na administração do presidente Jair Bolsonaro, que tanta expectativa gerou. E semanas depois, uma semana e pouco depois, dele dizer que tinha acabado com a corrupção no Brasil, é Clóde, mais um escândalo envolvendo um dos seus amigos mais próximos, que é o senhor Chico Rodrigues, senador do DEM de Roraima. Esse senhor foi apanhado com uma quantia, eu tinha dito no vídeo anterior, R$ 27 mil, mas a própria Polícia Federal já refez a notificação desses dados e disse que foram R$ 42 mil que foram apanhados na cueca do senador, em notas de R$ 100, em notas de R$ 200 e em notas de R$ 50. R$ 15 mil estavam enfiados na bunda do senador, entre suas nádegas. Ele, quando disse no plenário do Senado da República, que tinha as mãos limpas, esqueceu de dizer que estava com a bunda suja pelo dinheiro imundo da corrupção, inclusive dinheiro que foi mandado para Roraima, que é o seu estado de origem, e gerenciado por uma empresa pertencente a um familiar seu, que é a empresa Quantum, e esse dinheiro para adquirir equipamentos de combate ao coronavírus, a pandemia, e de fato recebeu essa propina que estava tentando ocultar. Parte em sua residência, mais de R$ 80 mil, parte nas suas próprias vestes para tentar escapar um pouquinho, e com isso enganar a Polícia Federal, e continuar enganando a sociedade brasileira com esse discurso falso moralista de que seria um homem de mãos limpas, mas de bunda suja, infelizmente. Então esse é apenas um dos muitos amigos incendiários do presidente. Eu também não estou dizendo aqui que o presidente é responsável por isso. Ele também não é responsável pelos erros dos seus amigos, mas poderia escolher melhor esses amigos, poderia escolher melhor as suas companhias políticas, de acordo com aquilo que ele prometeu para a sociedade brasileira. Outro dos amigos incendiários, ele até já se livrou dele, foi o senhor Abraham Weintraub, que foi, esse nome é esquisito, né? Abraham Weintraub, que foi ministro da educação do governo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos, num cargo indicado pelo próprio presidente Bolsonaro, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, para uma estrutura bancária mundial, que é o senhor Weintraub. E era também um elemento incendiário. Toda semana tinha polêmica. Nós, desde o começo, questionamos a sua conduta, questionamos a sua postura. Eu posso deixar vídeo aqui, ainda do começo do governo, onde ele aparecia com um guarda-chuva, tirando onda, fazendo média com as pessoas, brincando com a cara daqueles que o criticavam, quando a gente sabe que quem está no poder tem que receber as críticas. É preciso conviver com as críticas e continuar trabalhando para melhorar a situação que ele está gerindo. Então, o senhor Weintraub chegou, numa das reuniões, naquela polêmica reunião do dia 22 de abril, a propor que se destituísse o Supremo Tribunal. Veja que absurdo. Se destituísse o Supremo Tribunal Federal. Melhorar a estrutura do Supremo, eu digo sim, é necessário. Afastar por meios legais, através do Senado, através do impeachment, que é um instrumento político permitido na lei, para investigar e, se necessário, afastar ministros que estejam incorrendo em erros ou crimes, isso é perfeitamente legal, mas simplesmente destituir para implantar um sistema ditatorial é um amigo incendiário, o senhor Weintraub. Nós temos aqui ainda a senhora Sara Winter, que era uma das grandes amigas e defensoras, hoje ela não é mais do presidente Bolsonaro. Fez várias manifestações, ameaçou ocupar o Supremo Tribunal Federal, até que foi presa como uma medida de contenção mediante os atos reiterados de exacerbação dos ânimos, instigação da desordem pública e até mesmo da agressão e ameaça contra autoridades. Ela chegou a ameaçar de espancar fisicamente o ministro Alexandre de Moraes. É um absurdo perante a lei do país. Outro amigo incendiário do senhor presidente da República é o senhor Queiroz. Esse é dos mais incendiários, porque tem uma convivência de mais de 20 anos, de 30 e tantos anos com o presidente Jair Bolsonaro, desde os tempos que ainda eram pertencentes ao Exército Brasileiro, ele mantém relações com o presidente Bolsonaro e agora está sendo investigado no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de rachadinha. É claro que o crime de rachadinha de R$ 2,7 milhões que implicam o então deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, hoje senador Flávio Bolsonaro, é bem menor que o que diz respeito ao André Ceciliano, do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que compreende mais de R$ 64 milhões, quase R$ 65 milhões. Mas é preciso que se investigue também, é preciso que se investigue tudo e que esses amigos incendiários prestem contas dos seus atos praticados contra o erário, praticados contra a sociedade, contra a expectativa do povo brasileiro que foi gerada pelo senhor presidente Bolsonaro quando se elegeu para a República, para comandar a República e para conduzir-nos a todos a uma melhor condição. Eu espero que os resultados animadores do primeiro ano voltem a acontecer após o fim do período agora, da pandemia que nós estamos vivendo e isso trouxe um prejuízo muito grande, mas não foi só para o governo Bolsonaro, foi para o mundo todo, foi para a economia, foi para as pessoas, enfim, não é apenas o governo Bolsonaro. Então esperamos que os resultados da economia se tornem positivos, que continue a assistência aos menos favorecidos, mas que principalmente se dê um novo rumo ao combate à corrupção, que é isso que o povo espera. E não esse rumo obtuso, obscuro, que se está conferindo agora, passando por cima dos compromissos de campanha e passando por cima, inclusive, de leis que já existiam para garantir privilégio de elementos criminosos, como esse pacote anticrime no artigo 316, que foi sancionado pelo presidente, apesar das advertências inúmeras formuladas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ok, pessoal? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, peço de novo, ative as notificações do sino e compartilhe com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. O meu abraço, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu! Tchau!